Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ake, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Ake, mais prazer ter vocês comigo. E galera, é um prazer grande demais continuar com essa campanha aqui pra vocês, espero que vocês realmente estejam curtindo. Lembra de deixar seu comentário pedindo por mais episódios, que é vocês que estão fazendo isso aqui, é, seguir, tá certo? E no último episódio foi muito louco, porque nós entramos em guerra contra a nação, a facção mais forte do universo aqui. E por algum motivo eles decidiram pedir paz pra gente, né? Eles falaram, ó, pô, vamos fazer paz, não vou mexer com vocês, não, tá tranquilo, segue a vida. E assim, claro, a gente tá numa posição terrível aqui, né? Seria bem ruim continuar com isso por muito tempo. Então, nós encerramos a guerra, nós de certa forma saímos vitoriosos disso, eu não vou negar. E hoje nós vamos continuar nossa campanha, nós vamos dar continuidade aqui às nossas conquistas, expansões, tecnologia e tudo mais. Enfim, vem comigo, que tem muita coisa pra gente, pra eu mostrar pra vocês. Galera, vamos lá, eu vou pedir pra você, enfim, né, descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago. Cara, vai me ajudar demais, tá certo? Legal, então, o que que nós vamos fazer, o que que eu quero mostrar aqui a primeira coisa pra vocês, galera? Bom, eu estou neste momento, voltando aqui pro Planeta dos Humanos, e eu vou, de fato, focar em dominar esse lugar agora, tá certo? É isso que a gente vai tentar fazer, eu vou tentar dominar esse lugar agora, deixa eu até pausar aqui, se a galera já tá voltando. Foi muito bom, porque nós dominamos uma Research Station lá, assim, total, né? Então, muito bom que isso tenha acontecido, e eu não vou negar que isso é maravilhoso pra gente. Aqui tem um lugar que a gente mandou fazer uma Research Station ali, tomara que isso aconteça, o que que tá rolando? Você caiu aqui na frente da minha... Ah, você vai ser dizimado, né? Ah, porque tem outro aqui também, ó. Você é do Third Force Defense, tá? Então, Third Force, ele tá aqui, hein, deixa eu ver. Third Defense Force, ele tá aqui, e esse cara caiu aqui, se destrói. Se destrói, tem strength de 490, acho que ele vai ser dizimado, acho que ele vai. Não tem nada não, não tem nada. Muito dano, né? Muito dano. Muito dano, tá sofrendo muito dano. Muito dano, muito dano. Acabado, acabado. Vamos destruir esse cara, não deixa ele correr não. Não deixa ele correr não, offline, hiperdrive dele. É pau na máquina, vem cá, mexemos pra salvar de novo. Tá achando o que, cara? Ó meu destrói exaço aqui, né? Só colocando pra dentro aqui, porra, não. Só míssil pra dentro. Toma, filho da mãe. Filha da mãe, vem mexer comigo aqui de novo. Quero que vocês venham aqui de novo, certo? É que esses caras venham aqui de novo. Pra eles verem o que eles vão achar agora. Legal, então. Esses caras não são mais problemas pra gente, tá galera? A gente mandou que isso aqui fosse construindo, e eu tinha dado uma olhada, deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês. Tinha umas resource bays aqui. E um lugar das resource bays é justamente dos humanos aqui, tá galera? Então, eventualmente a gente vai fazer esse resource bays aí. Deixa eu até já mandar que seja feito, de certa forma. Eu gostaria que todos esses resource bays aqui fossem feitos, porque isso aí pode gerar uma renda, esse é pra gente, né? Vamos acompanhar aqui essas naves voltando pra casa, sem que elas voltarem pra casa e reabastecer, nós vamos justamente programar o ataque aqui aos humanos, tá certo? A gente vai tentar invadir, colonizar aquele lugar lá, enfim, de fato, escravizar os humanos aqui, que é o que essa galera aqui faz bem, né? Aqui eu não consigo fazer nada, porque isso aqui é o ponto dos caras, tem lá um bilhão de gente lá, então, demorou um pouquinho, tá tranquilo, né? A gente sabe que esses caras aqui são problemáticos. Nós temos várias estações de geração sendo construídas. Deixa eu ver como é que a gente tá de nave, galera, rapidão. Então, a gente tem 19 construction chips, cara, eu vou construir mais 3. 19, eu gostaria de 25, na verdade, eu preciso de mais 6. Mais 6 construction chips. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, cadê? Aqui, aqui. Construction chip. Vamos lá, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tá ok, né? Mais 6 tá de boa. Ah, não, eu não vou comprar isso aqui, não. Tem outra parada que eu quero fazer primeiro, galera. Tem um planeta aqui que a gente quer colonizar, e o planeta é esse aqui, ó. Por quê? Esse cara, ele tá dentro do nosso sistema aqui, onde a gente já tem uma certa defesa. Tem uma frota aqui, tem uma galera defendendo aqui, tá vendo? Então, faz todo sentido do universo que a gente queira colonizar esse lugar, tá? Então, a gente vai estabelecer esse lugar aqui pra colonizar. A gente tá juntando grana pra, de fato, começar a colonizar aquele lugar. Dá... Onde está esse cara? Third Defense dá jeito nisso? Não, não, não precisa. Não precisa porque minhas outras naves já estão chegando lá. Realmente não preciso disso. Vou acompanhar aqui. Decline. Maravilhoso, só que na verdade não... Eu acho que você tá zoando, né? Sério que você vai destruir minha fighter? Tá lá, velho. Tanto que fazer meu comércio aqui de boa. Ah, mas agora você se ferrou, amigão. Uh, encontro com os Arconish. Bom. Deixa eu dar um pause. Deixa eu ver como é que estão esses caras. Deixa eu mandar um tratado de... Qualquer tratado pra esses caras imediatamente. Se possível. Tá, eu acho que a gente consegue. Protection agreement aqui, né? Certo? Sim, aceita. Aceita o protection agreement. Eu não quero ficar brigando com esses caras, não. Fui, fico. A gente vai pagar a grana pra esses caras. Tranquilamente. É, amigão aí. Deu ruim, hein? Out. Out. É uma nave de transporte, né? É importante a gente lembrar disso. Vamos lá pra gatinha. A gatinha tá sofrendo um pouquinho. Uh. Foi dano? Foi, cara. Uau. Isso sofreu bastante dano. Boa. Esse cara aqui... A fragata tá tancando esse cara. Esse cara tá sofrendo bastante dano. Esse cara já era. A fragata tem que tomar cuidado pra ela não ser destruída. Seja ela, né, amigão? Seja ela. Toma, filho da mãe. Toma, filho da mãe. Thank you. Eu adoraria dar refluxo aqui, tá? Seria muito bom. Seria muito bom da nossa parte dar refluxo. Não, não quero mandar você fazer nada. Onde você tá indo? Provavelmente você não está indo fazer o refluxo que eu pedi. Eu adoraria que você fizesse o refluxo. O refluxo é o mais importante. A galera caindo aqui. O refluxo. Uma fragata aqui. Tem a minha tanker aqui do outro lado. Isso aqui é... Isso aqui vai dar ruim. Provavelmente. Ele tá levando dano ali. Tá tomando aí. Não tá fazendo nada. Ele tá perseguindo alguma outra nave minha. Provavelmente minha tanker. Os caras imediatamente já viraram pro lado dele. Quero até ver isso aqui. Como é que vai ser isso aqui. Detectamos o quê? Uma coisa que não tá explorada. Aqui tem a colon e alguma outra coisa. Onde tá isso? Lá embaixo. Eventualmente a gente quer pegar a coisa ali sim, tá? Já vamos... Colocar ali pra pegar. A gente tá pegando o holographic center aqui. Que vai dar recreation nível 2. Muito bom pra gente. Ele tá levando dano. Mas não tanto dano assim. Ó. Agora vai vir uma boa rajada. É. Agora machucou, né? É. Agora teve que fugir, né? Agora teve que fugir, né? Mas ele ainda tá tankando tudo da armadura ainda. Ainda... É. Filho da mãe. Bem. Ah, dá refill aqui, todo mundo. Então. Refull. Refull. Vou mandar dar refill. Não vai precisar ir atrás de ninguém. É refill. Refull. Ok. Isso. Já pegaram isso aqui. Então a gente não consegue pegar essa estação, né? Mas esse lugar aqui aparentemente tem dead sensor strength. Ah! E era a estação que a gente queria, né? Vamos lá. Vamos lá. Ai, velho. Saco. Tudo bem, né? Não dá pra fazer muita coisa. Tá. Eu quero... Esse caminho já tá com rage. Por favor, dá refill aqui. Não sei. Cadê o seu? Estou indo atrás de alguém. Eu não queria que vocês fossem atrás de alguém. De verdade. A gente... A gente... É. O cara veio pra cá de novo. Vou deixar ele ser destruído agora. Pequei genetic replication, que é muito bom. Meu cara deu evaded. Muito, muito, muito bom. Eu vou continuar atacando eles. Não tem porquê eu parar. O genetic tranquility. Eu adoraria agora de dar stewardship formation. Isso seria muito bom. Se a gente pegasse, por exemplo... We should be a weapon, será? Science. Pulsed blast. System governance seria maravilhoso. Mas por enquanto vamos com zero de... Ok. Tá ok. Esse cara aqui vai ser destruído, né? Mais de novo. Holographic. Acabou. Agora a gente tá com o transporte system. Muito bom. Cara. Não era pra gente fazer isso aqui? Não era pra gente ter gastado essa grana aqui. Eu não sei o que que tá rolando. Ah. Fugiu. Ok. Legal. Eu quero dar um stop em você. E eu vou marcar a escada aqui agora pra... Dar um ataque à guest. Certo? Quero ver como é que vai funcionar isso aqui. Talvez não seja a melhor ideia. Dado que é o lugar que a gente... Pega combustível e tal. O que esses caras estão fazendo? Estão indo pra algum ponto ali que eu não entendi exatamente fazer o que. Tudo bem? Ah, vocês estão vindo atrás desse cara. Ah. Eles realmente não querem deixar isso aqui do jeito... Desse jeito, né? Beleza. O cara fugiu? Não é possível. Vocês vão perseguir aquele cara, tipo, pra sempre? É isso? Enfim. Whatever. Deixa esses caras brincando aí. E eu marquei aqueles humanos, vocês. Pra que a gente faça um ataque aí de fato. De preferência... Ah. Realmente pegue esse lugar, né? O sistema de transporte aqui foi pronto. Legal. A gente tá com... Com... Storage. Storage agora. Que vai ser bem bom pra gente também. Enquanto a gente não vai fazer nada. Aqui. Aqui que nós estamos aqui nesse ponto. Aqui eu tenho Argon. Que seria maravilhoso o sistema. Enfim. Também não dá pra fazer muita coisa. Então, enquanto é isso... Ok. Perdão, galera. Nós estamos construindo a nossa nave de colonização? Em 58%. Tá ok. Beleza. Mandar uma grana pra esses caras. Cara... A ideia não é ruim. A ideia não é ruim. Eu só não sei se é o suficiente. A gente iria pra... Tipo, nove pontos, talvez. Não adianta muito. Vamos juntar uma grana aí, galera. Vai precisar de uma grana. Então, esses caras vieram pra Damase. Perfeito. Estão reparando. Fazendo todas as outras tranqueiras ali. Enfim. Necessárias. Eu espero que em algum momento... Eles façam a rage ali. Eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho neles ali pra ver o que tá rolando. Nossa nave de colonização ficou pronta. Então, a gente vai colonizar aqueles lugares. Acho que eles estão indo agora dar um assalto nesse lugar. Não é a melhor coisa de se fazer aqui. Os humanos vão nos odiar. Mas, eventualmente, a gente tem que invadir e meio que escravizar esses caras. Então, enfim. Iris ou iris é o que a nossa raça faz. Vamos só botar. Beleza. Acho que a gente chegou aqui pra zoar o rolê agora. Sinceramente, acho que isso aqui é pra zoar o rolê agora. Não quero construir essas tranqueiras. Seria maravilhoso dar um break aqui, né? Vamos juntar a grana. Vamos juntar a grana. A gente tá indo lá. Eu, sinceramente, não sei como que funcionaria a colonização desse lugar. O que que tá rolando? Onde é esse lugar? Em 13k? Uou! É. Lugar aqui, infelizmente, não dá pra gente fazer muita coisa. Ele é loucura ali. Por enquanto, né? Não dá. Simplesmente não dá pra gente fazer nada. Fazer o mês aqui. A gente vai ter que ir em Primus. Não há uma ideia. A gente poderia construir esse clone lá, sim. Vai ter que construir um clone, né? Acho que até vale a pena, na real. Eventualmente, a gente vai querer, então. Vamos fazer isso. Decline isso aqui. Eu não preciso disso. A gente vai invadir esse lugar. Tô invadindo. It's me. Third course defense. Investigar onde? Deixa eu ver. Investigar aqui em cima. Investigar... Ah, isso aqui é o Ancient Spaceport. Não, 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 não. A gente não quer investigar aquilo ali, não. Perca de tempo. A gente tá invadindo. Tem bastante coisa ali invadindo. Ahn... 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 Aí já era, né? Aí a nossa força é muito maior do que a desses caras. Enfim, whatever. O melhor das opções aqui é, de fato, invadir esses caras. Enfim. Isso. A gente destrui tudo. Mas tá ok. Pronto. Então conquistamos essa colônia. Perfeito. Essa colônia aqui agora, em teoria, é nossa. E a gente pode construir coisas nela. Então, exatamente isso que a gente queria. Vamos construir primeiramente o Small Space Port. Depois... Ahn... Resort Base. Esses caras, por enquanto, eu quero dar a Set Home aqui. Né? Quero que eles justamente protejam esse lugar aqui, por enquanto. Maravilhoso. Por enquanto, tá ok. E... É isso. Eu peguei Enhancement Fields. Tá bom. Ok. Não sei exatamente porquê, mas aparentemente a gente pegou. Tsunami Cassiedra. Ok? Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Então, esse lugar aqui agora tá conquistado. A galera nos odeia, né? Eu vou perder muito dinheiro aqui por um bom tempo até esses caras. Enfim, gostar da gente. Tem que ter isso em mente. E seria interessante, por exemplo... Ahn... Onde vocês estão indo? No Tube at Primus. Velho, eu preferia que não, na real. Eu preferia que não. Eu vou colocar vocês no manual. Eu prefiro que nesse momento vocês façam um refill aqui e fiquem aqui. Isso é muito sensato. Eu quero que vocês vão dar... Fazer isso que vocês querem fazer em lugar nenhum. Que vocês realmente protejam esse lugar aqui. Eu não quero perder esse lugar aqui. Ah, sei lá. Um carinha. Será muito ruim isso. Muito, muito, muito ruim. The refill aí tá ótimo. O que que é isso? Nos Cassiedra, no Realm. Deixa isso aí acontecer lá. Tanto faz. Eles que lidem com isso. A gente tá com uma colônia bem putaça aqui, né? Eu tô com um zero de taxa aqui. Eu acho que isso tá ok. E por enquanto tá ok, né? Vamos construindo aqui devagarzinho. Eventualmente a gente consegue controlar esse lugar aqui. Acho que por enquanto tá de bom. Legal, galera. Legal. Então conquistamos nossa primeira colônia aqui. É um lugar muito interessante. Evaded. Pegou zero de... Legal. Vamos continuar fazendo isso. Vamos lá de novo. Vai lá pro... E eu gostaria que você desse... Se eu assisti, information. Exatamente no zero de por enquanto. Então, aqui por enquanto é isso. Não vou dar break nisso aqui, não. Por enquanto eu gostaria que vocês dessem guard aqui mesmo. Ah, cadê o... O eu tenho que... Acho que você já tá lotado, né? Já tá lotado? Provavelmente já está, mas... Não vou ter certeza. Acho que já está sim. Então, nova colônia também fundada aqui, né? Importante. Assim que possível a gente vai começar a construir coisas ali, né? Por enquanto tá ok. Vai provavelmente começar a perder dinheiro. Muito cuidado com isso. Ok, tá ok. Legal. Finalmente eu sinto que a nossa economia de alguma forma começou a andar, tá? Isso é muito bom. Só que eu sinto também que nós estamos atrás em... Vários aspectos do jogo. Tecnologia, research. Tecnologia e research é interessante. Ah, em tecnologia, economia, enfim. Eu sinto que tem vários aspectos aqui do jogo que nós estamos atrás. Nossa... Nossa Space Port, eu acho que ele tá sendo criado aqui desse outro lado, né? Tem 16%. Assim que ele foi criado, esse lugar aqui ele dá uma decolada. Provavelmente a gente tá sofrendo shortages de alguma coisa aqui, mas pelo menos nós temos Caslon lá. E Caslon era um problema gigantesco pra gente, né? Olha só como a nossa economia foi agora, né? 151k. Muito, muito, muito. Muito bom mesmo. Seria interessante construir aqui armor, planetary, tá? Depois a gente quer um planetary. Eu construí os dois negócios, depois o planetary. Acho que isso ajuda muito. Certo? Tush Resort. É isso, né? É isso, ok. E o que tá rolando? Caceta, Helm. Começou a construção de Weapons Academy. Que merda. Deixar eles bem fortes. Eu não tenho nada. Assim, eu não consigo fazer nada, galera. Contra esses caras. Então é simplesmente aceitar. Enhancement storage. Legal. Como já veio. E agora, Planetary Exploration. Cara, isso aqui... Eu quero clicar e fazer isso aqui rapidinho. Porque não quero perder tempo com isso aqui, não. Um monte de grande de gás. 15k, cara. Eu pago. 15k, eu pago. 15k, a gente paga isso aí. Gift pra esse cara. 48k. Ele vai ficar feliz comigo. Definitivamente vai. Só que se eu for lá colonizar ele, os mortalha vão ficar muito puto. Tem que pensar nesse ponto também. Tchá? Se eu mandar essa grana, esse cara vai ficar feliz? Vai. Vai ficar feliz. Queremos? Fazer isso? Não sei. Não tenho certeza. Aqui a gente só dá raid aqui. Eu não consigo pegar esse lugar. Vamos mandar essa grana pra eles. Thank you. Down. Smith. Deixa eu ver se eu consigo... Pra 11, nossa relação. Oferecer isso aqui rapidinho pra eles. Eu espero que eles aceitem. Aceita, vai. Tem 16 pontos. Acho que eles aceitam. Tá. Não aceitou, né? Aceitei que eles ainda não responderam. Descobriu alguma coisa, quer? Puts. Planeta S. Ah, eu consigo comprar essa estação deles. Isso que é o Mining Station. Aqui tem... Bifurient Silk, Polímero, Yarrans e Steel. Eu não consigo comprar isso aqui deles. Deixa eu até ver. Portalan. Cadê vocês? Aqui. Speak. Negotiate. Definitivamente não. Ele tem algumas estações. Eu gostaria de comprar tudo, na real. Não, 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 não. Eu quero comprar. Bom, é isso mesmo. Quero isso, 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 isso. E daí eu quero comprar essas estações de você. Olha o quanto de grana que eles querem. 40... Ops. 38... 37, 200, eles aceitariam por... Uma, duas, três, quatro estações. É que vale a pena. Vale a pena. Eu poderia, enfim, trocar... Tranqueira aqui com eles. Ao invés de dar esse monte de dinheiro. Poderia dar Basic Diplomance comigo. Acho que não tem Diplomance perto deles. Então, acho que isso tá ok. Por exemplo... Contato com os Wreck-Ownish Arms. E eles ficam felizes com isso. Tá, né? Legal. Então, eles... Ficaram felizes. Negociaram com a gente. E a gente ficou feliz. E comprou um monte de estação desse. Resort Station aqui nesse ponto. Que ponto é esse? Lá embaixo, bem longe. Boa. Ah, os filhos da mãe já tem um reator aqui, ó. Uma Research Base. Poderia roubar essa estação. Cara, aqui tem Shield. Shield Research. Muito interessante. Deixa eu sair. Qual é isso? Aqui o cenário que a gente já mandou pegar. Esse lugar aqui que a gente já pegou. Enquanto tá ok. A gente não tá produzindo a quantidade de dinheiro suficiente pra financiar agora todos os nossos gastos, né? Nossos investimentos, eu diria. Então, nossos investimentos aqui em Colony Growth e em Research, a gente não tá conseguindo. Eu poderia tirar Research e focar em Colony Growth. Talvez fosse melhor, inclusive. É isso. Aqui também é deles, né? Mine Station e Research Base aqui. Filho da mãe. Eu hate you. Os caras pegaram todos os lugares de pesquisa. Então, pegamos os módulos de sobrevivência. E agora a gente vai pegar Hyper Jump. Inibation. Hyper Jump. Inibation. Vai demorar muito. Talvez fizesse sentido a gente até pegar você. A gente tá com o Shield decente. Tá. Eu quero, na real. Qual que é o tamanho desse negócio? Size 20, né? Vai ter uma galera que vai ter que carregar isso aqui de alguma forma. Eu quero isso aqui. E eu quero, galera. Eu sinto que a gente precisa melhorar nossos reatórios, tá? Por isso que eu vou com os reatórios aqui. Eu acho que isso é o principal. Outra coisa que a gente precisa, eu preciso muito focar em PD. A gente precisa muito de PD. Mas muito. Muito mesmo. Eu não vejo nenhum PD. Ah, eu preciso dos sensores. Basic Colonization. Isso aqui a gente já pegou, né? A gente poderia ver com Improved Colonization. Não seria ruim. Mas eu prefiro, eu preciso dos Long Range Sensors também. Ele vai dar um... Cara, pega... Pega essas paradas aqui. Target Tracking, etc. Damage Control Improved é interessante. Fast Mining e... Enhancement Energy Collector. Isso aqui é tudo muito importante. E seria interessante que depois que a gente viesse aqui pros... Cruzadores, talvez. Eu acho que vir pros cruzadores agora seria... Seria bem importante. E eu bem que gosto dessa ideia. Vamos pros cruzadores depois. E daí depois a gente brinca um pouco com outras coisas, né? Eu acho que isso aqui, por enquanto, é o melhor que a gente consegue fazer. Ah, antes, galera. Antes, antes, antes da serra. Tem uma outra parada que a gente quer fazer. A gente quer vir aqui, ó. E pesquisar isso aqui. Basic Human Language. Por quê? Porque senão a gente não consegue assimilar esses caras. E se a gente não assimilar esses caras... A nossa colônia aqui, ela nunca vai dar dinheiro. Tá? E se a gente colocar o mouse aqui em cima dessa parada... Ali a gente vê o Assimilation Rate. Que tá em 0%. Tá vendo? Por quê? Porque a gente não conversa com os humanos. Certo? Então, basicamente é isso. Seria interessante... A não ser que a gente coloque os humanos como enslave. A gente poderia simplesmente escravizar esses caras. Bom. Vamos tentar assimilar, vai. Se a gente conseguir assimilar, não é má ideia. Porque daí a gente consegue... A gente vai ter os humanos pra colonizar planetas continentais. O que é uma boa ideia. Tem isso. Tem isso. Isso, de alguma forma, nos ajudaria muito. Eu tenho... Delir um quarto. Meu Deus. Build large mine station. Tem cenário aqui também. Então, eu faço aqui urgentemente. Onde tá isso? Aqui do lado, velho. O amor de Deus, faça isso. Tá? Não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai tá ok. A gente poderia dar um crash aqui. Vamos fazer crash aqui rapidinho. Pra começar... A dar um oi pra essa galera. Que por enquanto a gente não tá nem começando a negociar com esses caras. Eu preciso do meu spaceport. O spaceport tá em 35. Até esse spaceport ficar pronto ali. Demora um tempo. Então, tem tudo isso. A gente precisa demorar aqui. Precisa pensar. Além disso... Deixa eu vir aqui rapidão. E aqui nós vamos começar a construir o nosso spaceport mais rápido possível. A gente pode colocar um medium aqui. Eu acho que isso tá ok. E é isso, né? Basicamente é o spaceport que você vai ter aqui mesmo. Ok. Aqui finalmente tá crescendo a galera, né? A gente já tá com meio milhão de pessoas ali. Seria interessante a gente ter mais alguns... 3x6 de defesa. A manutenção 3x75. 1, 2, 3. Coloca mais uns 3 aí pra defesa. Acho que isso tá ok. Aqui tá rolando. Esse cara tá atacando o explorador. Pegamos o basic whatever ali. Então, existe uma chance da gente começar a assimilar essa galera agora. Espero que em algum momento a gente comece a assimilar. Pelo menos. Quando eles nos odeiam, então. Tem isso. As penalidades do mundo aqui. Galera tá putaça. Vamos! É que tá. Eu acho que é melhor a gente ir com... Com Advanced. Hyper Drive ali. Acho que a gente faz mais verão dessa forma. E pra dar crash nisso aqui, provavelmente é uma bela grana, né? Não é tanto. 177 mil, meu senhor. Bom, é muita grana. Vamos lá. Antes, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidão. Vou até mostrar isso aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos em State Chips primeiro. Eu vou simplesmente dar upgrade em tudo. A gente precisa dar esses upgrades aqui. Builder. Upgrade. Tem várias tranqueirinhas. Falando nisso. Já que é provavelmente full e outras coisas que a gente vai conseguir melhorar agora. Eu quero ver se a gente consegue colocar Recreation Center no que não tem. Não é o caso desse cara. Esse cara aqui tem Recreation Center. Então, não precisa se preocupar com ele. This Vector. Outras trinqueiras. Esse Builder aqui tá ótimo. A nave de colonização. Ela tá muito bem. Obrigado. Dá pra botar Recreation nela? Seria muito bom colocar Recreation. Não. Não acho que dá. Tem alguma coisa que a gente consegue tirar dela? Não me parece. Ela tem um Cruc... Não, ela tem dois antes que eu consigo tirar um. Cara, por muito pouco. Por muito pouco eu não consigo tirar. Talvez se eu tirar o Multi Beam Defense. Não faz muito sentido a gente ter. Quase. Quase lá. Quase lá. Eu consigo tirar um Fission Reactor? Não consigo. Fission Reactor continua. O Energy Collector. Eu não consigo tirar. Não consigo tirar também. Eu poderia tirar um Proton Engine. Contramestrian System é interessante. Short. A gente pode tirar o Contramestrian. A gente consegue tirar o Contramestrian. Acho que isso é ok. Daí a gente consegue deixar só um Crew. Legal. Só que eu acho que eu não consigo colocar o Recreation Center. Certo? Recreation Center ele me daria ali 7% de saving. Exato. Porque passa um ponto. Um pontinho, velho. Um fucking ponto. Não acredito nisso. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente consiga tirar. Short Range Sensor, talvez. Talvez Proton Engine. Vamos tirar isso aqui. Eu vou deixar desse jeito. Porque a gente vai economizar muita grana quando a gente tiver uma nave de colonização. Na intenção de 1740. Provavelmente o que a gente tinha antes era bem maior. Legal. Deixa eu fazer o upgrade aqui no Destroyer também. Destroyer acho que não tem grandes coisas para se mudar. Ultras Vectors, Velocity, Sword. A gente tem alguns Smalls aqui que eu poderia até olhar. Um Small. Ah, são os para trás, né? Exato. Dois para trás e um para frente. Eu poderia colocar PDs aqui. Eu não sei se faz muito sentido para ser muito sensato. PDs aqui não ajudam muito. Ok, claro. Vamos dar um upgrade aqui no meu. Explorador. Explorador. Eu não consigo botar. Não tem nada passando exatamente. Ele já dá com um Crow só. Então realmente não tem muito que a gente possa melhorar aqui. Seria maravilhoso colocar um Recreation Center nesse cara. Mas eu vou colocar no lugar do que, né? Essa é a questão. É, realmente não tenho o que colocar, galera. Eu poderia colocar mais um PD. Não vale a pena para ser muito sensato. Primeiro e módulo. Aquilo ali. É, é isso. Explorador está pronto. Fragata. A nossa fragata é insanamente forte. Ela é muito boa. Muito boa. Como é que a gente está de Crow nela? Tem o suficiente. Como é que está de Energy Estética? Falta um pouquinho, na real. E realmente não tem muito que a gente possa tirar. Nossa fragata é muito forte, galera. É muito forte. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom. Esse Interceptor aqui, a gente simplesmente vai fazer isso e isso. O Transporte tem dois Splinter com esses negócios. Ela está no talo aqui, né? Está no talo. Adoraria colocar um Regression, mas não é o caso. Não vai rolar. Ok. As Scorps. Vou fazer o mesmo esquema. Vou fazer. E o Tanker. Tem dois Cargo, que é maravilhoso. É, também está no talo. Legal. Então pronto. As State Chips foram essas. As State Bains, né? Vamos aqui no Resort. Vou dar um Upgrade nele aqui rapidão. Realmente não quero mexer neles, eu acho. Acho que é do jeito que está. Está ótimo. Beleza. O Small Space Port. Tá. Esse Space Port, ele está com duas Constructions e uma Docking. A gente não precisaria dessa Docking. Eu poderia começar a colocar Small Starfighter Base aqui. Por quê? Isso aqui aumentaria o poder de fogo desses caras. Não é uma ideia. Diminui a velocidade de comércio. Só quer saber? Eu vou deixar assim. Esses caras já são fortes o suficiente, eu acho. Talvez eu mude nas outras estações. Small Space Port. Tá. Small Space Port, eu não vou mexer. Eu poderia colocar ele, inclusive, obsol... É, deixa ele aí, vai. Civilian Chip. Vamos na Freighter. Essa Freighter, ela vai muito longe. Talvez fosse interessante, na Freighter. Vou colocar aquilo ali por um... Cadê? Recreation Center. Isso aqui daria 7% aqui na manutenção. Então, 253 vai para... 147. Ela vai um pouco menos longe. A distância aqui, ela vai percorrer a menos. Só que ela vai economizar muito grana. Muita grana. Dado que tem muita Freighter, eu acho que faz sentido. Nave de mineração. Nave de mineração já é um pouco mais problemática. Porque seria interessante que ela conseguisse ir mais longe. Mas não é o caso. Não vamos mexer muito nela. Simplesmente dá... O save aqui tá ótimo. Nave de transporte. Eu consigo mexer em alguma coisa? Não me parece. De fato, não conseguimos... A gente não vai conseguir mexer em nada aqui. E Civilian Bains, que é a última, né? Primeira Mining Station. E na Mining Station, seria muito bom. Ao invés de duas Docking Bains, eu vou botar aqui exatamente um Small... Small Starfighter, tá? Tudo aqui de Velastia tá ótimo. Revision Shield, duas Heavy Armor. Acho que isso tá muito bem. Obrigado. Não tem muito que a gente possa fazer aqui, não. Talvez eu possa colocar aqui... Cadê? Damage Control Unit. A gente não tem Damage Control Unit. A gente não tem. Não tem. Vamos colocar aqui um Damage Control Unit. E só, certo? Aqui a gente tá de Energia Estática, tá normal. De Crew tá ok. Todo o restante eu realmente não... Não vejo mais nada pra colocar aqui, não. Tem vários Cargo Bains, tem duas Salas de Combustível. Tá ótimo isso aqui, cara. Tá muito bom. Ok. E por último, a Resort Bains. Na Resort Bains, eu quero justamente... Eu consegui colocar um Damage Control Unit. Seria maravilhosa. Cargo... Talvez no lugar de uma Fuel Cell. Consigo. Legal. Aqui embaixo, duas Corvidians. Tá com Trance Scanner. Contro Master System. Docking Bay. Infelizmente, eu não consigo colocar aqui uma Small Starfighter, né? É, eu não consigo. Passa um pouquinho. É uma pena isso. Não tem nada que a gente consiga tirar. Pra melhorar isso. Será que eu só tenho um Cargo? Não, tenho dois Cargos. É, realmente não tem nada que a gente possa criar. Vou deixar desse jeito aí. Tá ótimo. Beleza. Então, né? Todos os Refits aqui feitos com sucesso. Dá um trabalho? Dá um trabalho, galera. Mas vale a pena, né? Vale a pena a gente fazer isso. Colocar mais algumas tropas aqui. Também seria interessante a gente ter essas tropas aqui. Recrutar pra esse lugar aqui, tá? Galera, por enquanto, tá bravona. Eu não sei se a gente vai conseguir melhorar a relação com esses humanos aqui, pra ser muito sensato. O fato é que ela sumiu como colônia livre, né? Sumiu como colônia livre. Ela não tá aqui mais. Ok. Por enquanto, tá ótimo. 159K. Advancement Jump Driver. Seria maravilhoso dar um break aqui, né? Se eu tiver 168K, eu vou gastar essa grana aqui. Porque aumentar a velocidade que a gente consegue fazer os jumps é muita coisa. Nosso cara foi exposto, e aí? Não tô nem. Pra ser muito sincero. Ele é nosso espião. Vamos continuar dando... Tranquility. Mudar aqui... Mudar aqui... E vamos... Tentar roubar o que agora? Basic Diplomance com o Zikoro seria interessante a gente pegar. É bem importante. Long Range Sensors tá quase lá. Just the Governance demora um pouco. Tá, vamos pegar isso aqui, então. Basic Diplomance. Acho que tá ok. Isso aqui ainda tem que ficar aqui, porque a minha base ainda... Meu Space Portion ainda não tá pronto. Ainda tá em 58%. Então, realmente, a gente tem que sentar aqui e ficar um tempo, galera. Não tem o que fazer, certo? O que a gente pegou aqui? Descobrimos o céu. Isso. Descobrimos isso aqui. Não tem muito... Não tem nada que a gente possa fazer aqui. Deixa eu olhar uma parada. Isso aqui não é o melhor pra gente atacar. Também não rola. Também não rola. Muito forte. Esses lugares aqui estão longe, né? Ok. Realmente não tem exatamente um ponto ali que a gente consiga atacar sem sofrer. Então, eu iria pro Space Portion. Prefiro que você não dê o Refit em outro Space Portion. Prefiro que você espere aqui. O que você tá querendo vender? Meu espião. Dá até vontade de pegar de volta, mas não vou pegar não. Eu poderia dar Crash nisso aqui agora. Vamos dar Crash nisso, porque avançar no Jump, né? Dá uma vantagem gigantesca pra gente. Falando em vantagem gigantesca, deixa eu olhar uma parada aqui, galera. Vamos ver aqui rapidinho a nossa última colônia. E como é que ela tá? Ela tá com o Planetary? Não tá ainda. Vamos fazer o Planetary. A gente já fez o Resort, o Small Space Port. Tá sendo construído já. E por enquanto é isso, né? Tá ótimo. Seria muito importante... Aqui a gente tem uma tropa. Eu queria ter mais umas duas aqui, pelo menos. Sempre é importante manter essas tropinhas aí. Legal. A gente tá fazendo grana. A gente não tá arrecadando o suficiente, mas a gente tá fazendo uma bela grana. Por enquanto tá de boa, né? A galera tá toda tristona aqui, né? Uh, começamos a... Ah, chegou Dayuts aqui, ó. Tem um milhão de Dayuts agora. Então tá começando. A gente tá vendo uns Dayuts aqui. A galera tá começando a procriar aqui e tal. Tá vendo? Uh, olha! Tá bom! Ok? Finalmente a gente vai parar de tretar. Boa! Boa, boa, boa. Finalmente a gente vai parar de tretar com esses caras. Finalmente esses malditos piratas vão parar de me encher o saco. Isso é muito bom, na real. Porque agora a gente pode focar no que, de fato, a gente deveria ter focado desde o início. Que é meio que eliminar aqui os Ikurus, tá? Os Ikurus, eles são um grande problema meu aqui. A gente tá bem mais forte que eles agora. Muito atrás ainda dos caras ali em cima. É complicado, galera. Vai ser bem complicado parar esses caras. Mas tudo bem. Eu fico feliz com o que tá rolando aqui. Deixa eu ver como é que tá o esquema de mineração. Só pra gente ter uma ideia. A gente tá conseguindo progredir aqui. Tá conseguindo agora, né? Tem progresso. Não tá horrível, não. Não tá horrível. Mas também não tá maravilhoso. Aqui tem Dirilion Quartz que eu preciso urgentemente. Que é isso. Carbonita. Que seria interessante ter. Aqui é mais um ponto de abastecimento ali embaixo. Um ponto de abastecimento lá em cima, tá vendo? Seria interessante ter. Bastante combustível de espaço. Passagem. Vou pegar aqui em outro lugar. Onde é esse? Aqui no meio. Tá. Isso aqui é Argon. A gente tá precisando. Então vou pegar por conta disso. Aqui é Silicon. A gente tá ok, né? Bastante pontos de combustível agora, né? O lugar aqui é lá do outro lado. Uau. Então, por enquanto, fica tranquilo, né? Como é que tá aqui no search? E aqui... Tá. Eu provavelmente preciso de mais algumas naves. Mas eu vou dar uma segurada. Porque a gente ficou sem grana, né? De repente. Sem grana não quer uma boa ideia. Galera, eu vou encerrar esse episódio, então. O episódio já ficou bem grande aqui. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais pra vocês terem assistido comigo. Vamos que vamos. Nossa campanha aqui com os da YouTube. Será que a gente vai conseguir nos tornarmos aqui o primeiro? Não sei. Tá bem atrás, né? Abraço, Lá. Aqui. Até mais. Tchau, tchau.